O seminário no auditório Nereu Ramos marcou os 35 anos da promulgação da Constituição Federal O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, participou do evento Ele falou da importância do terço para a manutenção dos direitos fundamentais dos brasileiros e defendeu o respeito de cada poder aos limites estabelecidos na Constituição A Constituição é o caminho para isso, ela delimita claramente quais são as atribuições de cada poder quais são os limites constitucionais, quais são as suas atribuições, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos Eu penso sempre que o equilíbrio entre os poderes é a melhor maneira de você viver em harmonia que é o que se prega a independência com a harmonia Nossa Constituição cidadã, a mais longeva de todas elas, atualíssima, não é? E muito embora tenha recebido por um congresso que é amplo, que é plural que representa todas as possibilidades de pensamentos dos brasileiros, algumas alterações Mas como falei e repito, o seu espírito continua de pé garantindo os princípios fundamentais de todos os brasileiros, liberdade, a nossa autonomia, a nossa democracia Então é importante que o parlamento, que foi o ator principal tenha uma semana de muita comemoração e relembrando os feitos dos constituintes Obrigado! 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 Obrigado!